Bom dia galera, bom dia, bom dia, é isso aí galera, vou fazer um videozinho aqui né, pra explicar a vocês aqui galera, como entrar no PUBG SA pela manhã, beleza? Ô Júlio, eu não tô jogando agora não mano, tô fazendo um vídeo aqui, tô fazendo um vídeo aqui agora, vou entrar mais tarde, falar com o Xande aqui, e aí? Ei Xande, e aí Júlio? E aí Lenda? Beleza mano, deixa chamar o João aqui mano. Eu tô fazendo um vídeo aqui mano, não tô jogando agora não, vou fazer um vídeo aqui rapidão, daqui a pouco eu vou entrar pra jogar aí. Beleza. Beleza. Vou chamar o Xande aqui. Ei Xande, e aí? E aí Xande? E aí Xande? Olha galera, é o seguinte ó, quando tá dando trabalho pra entrar em partida, vocês vêm aqui ó, selecionar o mapa, selecionar o mapa, entendeu? Vem aqui ó, em arcade, desmarca essas opções, entendeu? Vem aqui, entendeu? Vem aqui, fechando o mapa, desmarca já o vídeo, tá? Olha, deu 3 minutos e 35 minutos. Ontem eu fiz um, eu entrei até na hora da partida do Correla, entrou. Olha aqui, o cara aqui de hack, o nego drama que tá de hack, já tá crack. Mas esse daqui, o pessoal tava reclamando que tá demorando de entrar, Xande aí galera, rapidão ó, papum. Não tá conseguindo aí ó, olha aí. Eu fiz umas paradas aqui que o pessoal tava querendo entrar pra jogar aqui, eu tô fazendo o vídeo, né? É, é, é. É pra gente tá rápido isso aqui, Xandeu, entra rapidão, olha aí. Eranjão eu não acho não, porque ninguém joga mais. Depois desse mapa aqui, ninguém joga Eranjão mais não. Joga se vocês vão aumentar o loot. Olha, quando você não tá fazendo... É, eu tô vendo o que tá rolando. Quando você não tá fazendo live, é outra coisa, quando você tá fazendo live, deixa eu fechar o jogo aqui. Quando você não tá fazendo live, o jogo roda, que eu vou falar pra você, que é uma maravilha, olha. Rony tá estressado ali, que não tá conseguindo transmitir, que tá travando tudo, faz, né? Pra ele, o jogo dele. Rony? Sim, ele cai safe, ele cai no safe, não tem ninguém aí, e o jogo tá travando pra ele. É, o mesmo problema que eu, já deve ter aparecido aqui lá, no dele lá também, na hora que aparece mesmo. Mas ele é um cara que você não... Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.